Se você é um não fumante, você deve estar pensando que todo cigarro é ruim igual E acredite meu amigo, você está duplamente enganado Duplamente porque essa é a parte 2 do vídeo 10 piores marcas de cigarro que existem Na minha opinião, pois é só a minha opinião que importa Se você ainda não assistiu a primeira parte, pause esse vídeo, corre lá, assiste a primeira parte Depois a gente vem aqui e volta pra essa segunda parte dessa maravilhosa lista Não esquece do like e da inscrição Lembrando que quando a gente bater 2 mil inscritos, a gente vai fazer a parte 3 desse vídeo Então não esquece da inscrição aí, gente, beleza? Então bora começar pelo cigarro do fuma Alguém chama a Rede Record pra registrar essa matéria, gente? Nós temos um cigarro vidente? Ele descobriu que eu fumo? Olha, eu não confio muito em videntes, como que eu posso saber se você é o mesmo? Leia a minha caixinha Meu Deus, como você sabe? Porque eu sou um vidente, aposto que você fuma pela boca, certo? Meu Deus, sim! Mas antes, você precisa acender o cigarro e você utiliza fogo pra isso, certo? Caramba, você é genial, eu tô começando a acreditar num absurdo Terra é plana, TikTok e Kuai tem um humor genial Bora lá em casa jogar um jogo de futebol no PS2, fumando na Arguilê e tomando corote de menta Mano, o corote de menta é o melhor de todos A empresa de cigarro que fala que tu fuma Eles deviam investir em outros produtos, né? Uma pinga chamada Tu Bebe Uma camisinha chamada Tu Mete E sei lá, um jogo de RPG de mesa chamado Tu É Virgem E o Oscar de pior cigarro do mundo vai para... Eu queria primeiro agradecer a minha família, pois conviveram comigo, mesmo eu sendo um puta cigarro de baixa qualidade E a todos que me fumaram, porque só tinham R$2,50 pra comprar cigarro Na verdade, o Oscar vai de melhor ator pra pessoa que conseguir interpretar um personagem que consegue fumar esse cigarro Ah, esse é o melhor cigarro que eu já fumei em toda a minha vida Corta! Ai, que nojo! Ai, eu comeria bife de fígado agora pra tirar esse gosto de bosta da minha boca É, Caio, desculpa, não tava gravando o áudio, então você vai ter que repetir a cena, beleza? Você tá de brincadeira, né? Troféu Essa marca só existe porque patentearam o Oscar antes Aposto que depois disso eles quiseram colocar troféu em imprensa, mas acharam muita pobreza Os caras curtem colocar nome foda em cigarro ruim Madrid, Paris, Hollywood, Oscar, Consul Só nome de cidade foda, prêmio norte-americano e marca de geladeira O problema é se você consegue parar de fumar Daí vem uma pessoa querendo te dar um troféu desse como prêmio Por você ter conseguido essa conquista Se bem que tudo bem, né? Porque uma pessoa que conseguiu parar de fumar Ela não vai querer voltar a fumar logo com um cigarro tão ruim desse É a mesma coisa de uma pessoa ninfomaníaca, né? Uma pessoa viciada em sexo Porque ela consegue tratamento e aí ela consegue controlar os desejos dela E aí pra testar o autocontrole dessa pessoa Você vai lá e oferece eu pra ela Aí fica fácil, né? Capaz da pessoa nunca mais querer fazer sexo na vida 0800 0800 é a famosa chamada gratuita Mas se esse cigarro fosse gratuito ainda estaria caro É uma evolução isso daqui Você começa no 8 Aí você vai até o cigarro 777 Aí você fuma até o 0800 Aí depois você fuma mais 200 Chega no 1000 Transcende e vira uma fumaça cancerígena A única coisa boa desse cigarro É que cada um durou tipo uns 15 minutos, velho Eu não tô brincando Dura pra cacete esse cigarro O cigarro não causa velhice precoce É que quando você consegue terminar um maço de 0800 Você já tá com 95 anos no asilo Usando fralda geriátrica E confundindo a enfermeira com a sua esposa E pedindo pra ela pegar o Viagra na terceira gaveta da cômoda O foda também é que esse cigarro é duro igual a p***, velho Tipo, é duro Você tem que dar uma amassada nele assim pra você conseguir fumar Parece aquelas armas antigas que os caras colocavam a póvora dentro do cara E ficavam... Os dois exemplos é a mesma coisa A diferença é que um tiro daquela arma machuca menos o seu pulmão Poker Se uma pessoa te disser que esse cigarro é bom Ela tá blefando Ele tem esse nome porque quando você fuma Dá poker face mesmo na sua cara Paralisa, você fica tipo Eu aposto todas as minhas fichas Que se você já fumou esse cigarro, fi Dô 5 dias pra você de vida Parece que eles derreteram as fichas do poker O baralho A mesa Os copos de whisky Os quatro chefes da máfia que estavam jogando E enfiaram dentro do maço Consul Será que existe um cigarro da Brastemp? Esse cigarro só é vendido na loja sem pulmão E na casa zazia É engraçado, né Um cigarro que vem de geladeira e freezer Que te dá queimação Se for seguir a risca o nome desse cigarro Os eletrodomésticos da sua casa seriam assim, ó Shake Sério, eu li rápido Parecia que tava escrito Shrek Isso explicaria bem a origem dos ogros, né O slogan desse cigarro devia ser Shake era bom Nera não Aí, ó Como sempre Cigarro ruim com nome de coisa que remete riqueza Eu tô falando Quer saber se um cigarro é ruim? Pelo nome. Se for alguma coisa que tenha a ver com poder, dinheiro, riqueza, é ruim. Essa regra só se aplica a cigarros, né, e não a pessoas. Porque Johnny Cash, Neil Diamond e José Rick Milionário são bons demais. Mas se tiver um universo paralelo onde essa regra se aplica a artista ruim, o latino se chama Mega Sena. E pra finalizar, se esse cigarro é realmente um sheik, ele deve morar em Adubai, porque o cheiro de esterco tá foda, hein. Mil! Esse cigarro é bom porque nem precisa da advertência do Ministério da Saúde, né. Já no nome dele, ele fala quantas doenças você pega no primeiro trago. Até um super saiyajin fica surpreso de ver quem consegue fumar esse cigarro. Quer ver? Ô, Vedita, olha quantos cigarros eu comprei! Mais de 8 mil! Mais de 8 mil! Eu vou te dar mil motivos pra você não fumar esse cigarro. E todos os mil é porque é uma bosta mesmo. O slogan desse cigarro deveria ser... Fumei e... Meu Deus, esse cigarro ruim da... Dos mesmos criadores de Egipte, temos o EIT. Pelo santo Cristo, o EIT já é um cigarro contrabandeados. Cara, falsifica o que já é falsificado. É tipo fazer cover de K-pop. Muito xenofóbico, mas tudo bem, adorei. Daqui a pouco os caras criam o cigarro. Cigarro parece uma terra sem lei porque eu nunca vi uma empresa de cigarro processar outra empresa de cigarro por plágio. Seria muito engraçado isso num júri porque o cigarro é um dos maiores assassinos do mundo. Seria a mesma coisa do advogado de um serial killer processando outro serial killer por usar o mesmo nome dele. Com licença, Meritíssimo. O meu cliente já mata há mais de 15 anos usando o nome de assassino da faca de manteiga. E esse impostor chega usando esse nome e saindo admissível. É engraçado que eles copiam o nome do EIT, mas não copia a qualidade. Não que o EIT seja o melhor cigarro do mundo, mas pelo menos dá pra fumar. Carbura. Esses cigarros, além de não carburar, duram dois minutos. Você quer um nome que combina com alguma coisa que não dura nem dois minutos? Coloca o meu nome no cigarro. Winston. É claro que não podia faltar um cigarro conhecido nessa lista, né? Então eu decidi incluir essa pérola. Sério, gente. Que cigarro ruim do caralho. Nem quem fumava derby há 30 anos consegue fumar essa merda. Cada tragada, parece que você tá engolindo navalha que vai direto pro seu pulmão. E essas navalhas tem uns micro explosivos, né? Cada tragada é um winstonro. Deus me livre, tá numa ilha deserta e esse é seu único cigarro pra fumar. Winston. Winston. Que isso, Winston? Winston, você afeta aí o cigarro ruim do caralho. Bom, pra onde você pensa que vai? Calma, calma. A lista acabou. Mas se você gostou desse vídeo e já assistiu o primeiro e gostou também, comenta aí embaixo um cigarro que não tava nessa lista e que você acha uma bosta. Comenta aí que assim que a gente bater 2 mil inscritos, eu vou fazer a parte 3 desse vídeo. Então, não esquece daquele like, não esquece da descrição, comenta aí, assiste os outros vídeos. Eu agradeço demais pra você que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, seus fumantes de merda. Tchau, seus fumantes de merda.